Parque aí, galera Tá pra baixo aí Foi não, moço E já era, que nem vou ver, galera Arrajado lá Esse daí é bagaço, não é nada Arrajado, cachorrado Aí eu brinquei a boca com a cabeça nele É só com a mão nele, tá aqui no pé direito Nem coube, hein? Até bom, né, quem anda mais um pouquinho Essa ela ficou assim, faz muita Aí afundando aqui já Achou? Aqui ó, baleia, 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 aqui ó Pra terra, pra terra Tá bom, pra terra Cachorrado, só que não, tá aqui Tizando nela, deve ficar ganhado O sabe que tá aqui, né, malandro O sabe que tá aqui Isso é maluco, tá agora cara que não faz um praga do querendo ver a cara querendo ver a bicha e aí galera caçada boa aí aproveita e se inscreva no nosso canal aí caçada com cachorro salve para todos os inscritos aí valeu valeu